Hoje acontece o Glamour Day aqui na Swarovski do Iguatemi Rio Preto. Um dia especial onde a cliente da marca recebe uma maquiagem, faz várias fotos com direito a levar um pôster de presente de Natal para casa. Um dia super especial. Vamos acompanhar? Olha só quem eu encontrei aqui, a embaixadora da marca aqui na região, a Ingrid. Ingrid, se preparando para as festas? Sim, já fiz as minhas escolhas. As peças estão lindas, de ótima qualidade e não tenho nem o que falar, né? Eu amo todas as peças, tudo que eu vejo. Cada vez que eu vejo, eu amo mais as peças da Swarovski. Bom, e você está fazendo um sucessão que eu tenho te acompanhado. Inclusive, gente, uma foto dela foi parar na Swarovski da Suíça, né? Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, adorei. Muito legal, né? Porque vai tomando uma proporção que depois que a gente se dá conta, né? Na hora a gente não percebe, mas depois... Que sinal que acertaram quando te escolheram para ser embaixadora da marca, né? Ai, com certeza. Eu tenho muito prazer. Fico muito orgulhosa. Bom, então, olha, um Feliz Natal, um próximo ano novo. Se você quiser aproveitar, deixar uma mensagem de paz. Ah, eu queria desejar Feliz Natal para todo mundo. Que a gente tenha uma... Cada vez mais união, muito amor no coração. E é isso. Feliz 2018 para todo mundo. Glamudei aqui na Swarovski do Iguatemi. E a Patricinha está tirando foto aqui, porque você é fã da Swarovski, né? Está sempre uma peça linda, né? Verdade, Malu. Realmente, eu adoro. Eu uso já faz tempo. A marca, excelente produto de qualidade. Eu gosto muito do acabamento. Ó, fica a dica para o maridão na presente de Natal, então, né? Com certeza. Peças lindas. E não faltam opções, tanto de brinco, colar, anelto. Muitas opções, Malu, para todos os gostos. E esse dia gostoso aqui, batendo foto, fazendo make, é bom, né? É uma delícia, né? A mulher se sente valorizada, é um dia diferente. E estamos também sempre entre amigos aqui na Swarovski. Então, é um prazer. E quem também está fazendo compras por aqui hoje é o Digital Influencer, que é o embaixador da marca Swarovski aqui na região também, né? Um amante. Já veio se preparar para o Natal? Com certeza. Todo mundo que te conhece vai ganhar Swarovski, né? Ah, adoro. Não me coloque em fria, não, por favor. Mas já vim aqui conferir as novidades, ver o que chegou, o que tem de novo. Estou aqui já com uma nova, que é a do signo de escorpião. Adoro. Que é uma coleção nova, né? Que traz os signos aqui para os colares. E você é bom de garimpar porque você pega as peças e transforma elas em peças masculinas que ficam lindas. Quer dizer, você pode ensinar os meninos a vir aqui também, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que as peças, como eu falei na outra entrevista, deu um ibope assim maravilhoso, que todo mundo gostou. As peças não têm sexo, são unissex. Você usa aquilo que você gosta e o que faz o seu estilo. Eu misturo as coisas, eu uso tudo aquilo que combina comigo e por isso que eu estou aqui hoje conferindo. O que você vai levar hoje? Ah, essa aqui do signo, já adorei, já está aqui no meu pescoço, não vou tirar. E para a tua mãe? Para a minha mãe eu vou vir aqui depois escolher um presente para ela. Mas não me coloque em fria, que senão daqui a pouco eu estou cheio de presente para dar. Então, obrigado, Felipe. Feliz Natal. Prazer, Malu. Música